Muito bem, estou aqui com o volante de massa do Fiat Linea, ok? Vou do ponto Trijet, ok? Ele, estou abrindo ele já, você vê ele está com uma folga aqui, ó. A gente vai ter que tirar essa folga aqui na lateral e embaixo também. Embaixo tem uma folga. Beleza, pessoal? Então, vou abrir ele aqui para ver o que está acontecendo. Ok? Vou dar pausa aqui e já voltamos, beleza? Já para abrir ele e ver como que ele está. Muito bem, então, continuando aqui. Já tirei essa peça, tirei os rebites aqui. A gente vai abrir para ver o que acontece. Então, um dos grandes problemas é essa folga lateral. Né? Desgaste. Essa pecinha aqui é uma peça, talvez, seja de ferro com a cobertura, parece um plástico. Ou é essa aqui de plástico. Um plástico especial, eu criei, um material especial. Ok? Então, tá. O grande problema é as molas. E a folga lateral. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Para fazer conserto, né? E o vídeo com ele já pronto, disponível no final deste vídeo. Ok? Bom, pessoal. Você que acompanha o canal e sempre tem as novidades aí, não esqueça de ativar o sino aí para receber mais novidades todos os dias. Beleza? Bom, isso aí, pessoal. Por enquanto, aqui é só. E até a próxima novidade aí. Obrigada. 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 Obrigada.